Bom dia Marco, bom dia Marco, bom dia mundo, marque região, quando eu te digo que nessa avenida As coisas acontecem, eventos acontecem, pois é, eu saí pra filmar uma coisa diferente e encontrei outra Mas a outra coisa que eu vou fazer é pra aprimorar mais o canal, pra melhorar mais o canal, né, pra gente curtir um pouco o canal TV Nonão Bom gente, bom dia a vocês, me chamo TV Nonão, mais uma gravação, hoje é gravado e eu soube o que tá acontecendo Não soube não, desde caro, né, assim, babei burro, boa inauguração aqui na Avenida Deputado Guido Austerno Eu vou levar vocês até lá e vamos participar dessa inauguração Obrigado 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 E aí